Isso é que o tráfico está pegando para a Bruxa. Nós temos dois coisas que nós vamos atender. Kenneth Cordami. Dois coisas que nós vamos atender. Está assunto de Rui de Senhora, e estou com assunto de Bruxa. Nós temos que ir lá para Rui de Senhora, e estou com o Chupa, e estou com o Chupa, e o Rui está forte. Tem uma chamada mais aí? Alô? Alô? Alô, é lindo. 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 Não importa o que você está? Não, não. Não, não. Não tem nenhuma pergunta. É lindo. Não tem uma pergunta. Não tem uma pergunta, não? Se você é um homem, como vai para cá? O que você tem que fazer? Eu compro, senhora. É muito. Senhora, é senhora, você casar com outra mulher para cá? Não. É que é muito mulher, não. É que é muito mulher, não. É que é muito mulher para lá para mim. Ah, ok, ok. Mas, é que é outro homem, ele vai para cá. Não, mas ele vai para cá. Sim, Aileen. O que você tem que fazer? Todo mundo, você vai dizer, tripoche. Você vai dizer, tripoche, você vai para cá? Ah, é que é muito mulher para cá? Ah, é muito mulher. 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 Tem que fazer três poches ou um coche? Sim. Ok, eu tenho que fazer. Ok, Aileen, obrigado. Sim. Nós vamos para as últimas duas chamadas de Kenneth. Prepará para nós, que está Kenneth. Alô? Entende aí? Sim, Aileen está a mim. Aham, papá. Está Graciela. Como vai, Sean? Bom, danke. Aileen, por favor. Não está um comissão? Não está um comissão? Não está um comissão? Comissão? Com que tipo de comissão assim, Sean? Comissão? Não está um certo? Não está. Não está abrindo a outra, já lua natura. Não está um papá. Não está, não está. Não está um grupo para toda noite à biblioteca. Aham. Não está unindo com o outro. Mas que tipo de comissão tem? Que grupo você tem? Não está a Associação Homossexuales Unidas. Ah, ok. Não está com a lomba para cá. Aham. Alô? Alô? Papá, Sean. Sim, eu estou... Aileen, bruto. Aileen, eu não sei quem é, eu não posso insultar nós. Ok, quem é que você quer? Quem é que você quer? Quem é que você quer? Para vender coisas? Sim, nós está vendendo atrás. Ah, ok. Quem é que você quer dizer isso? Você quer dizer, nós cosmo-os, eu não posso ver se é on-air, Aileen. Não, mas eu não posso ver, não posso ver, mas você quer dizer, um cosmo-os, você quer dizer, pita-pita, não se sente. Eu não posso dizer, pita-pita. Eu não compreendeu isso. Aileen, eu tenho vergüenza para dizer, eu não sou marico. Ah, oh, 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 oh. Mas se eu não quero dizer, eu vou deixar para a gente, eu não posso dizer que eu vou deixar o Justiça. Ok, porque eu não posso dizer, eu estou reunindo, eu não posso partir para trás, eu não? Sim. Vendo o cujo. Aileen, obrigado. Obrigada, Aileen. Já, isso é não, eu estou partindo da gente, eu não estou. Eu vou vender o cujo, eu não, já. Eu não posso dizer, eu não sei lá. Lá cima, alô, me sou uma chamada mais. Alô? Ah, sim. Alô, Aline, que base? Bom. Gostou de outro, irmão? Sim. Bom, sim, vamos lá, pessoal. Tem aqui, irmão, vá que me dê para o David aqui. Alô, alô, tem de chão, tem de chão. Nosso live, papo é neto. Sim, papo é neto, chão. Como é neto? Papo é chão, papo. Ok, olha, Aline, o seguinte. Aba, você não está via sem? Eu não estou via sem, irmão. Ou não está via sem? Via sem, via sem. Você não está via sem? Alimente roupa e rabia, meto baxi. Ah, não, esse aqui nós não estamos via sem, irmão. Alimente via sem? Não, 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 não. Me meta a busca aqui, irmão. Eu tenho outro que ali te foi, irmão. Não, eu estou aqui querendo. Ah, sim. Quem é ali não, sabe? Sim, não, eu não estou aqui na cena, irmão. São de senso, não vai via sem. Anyway, don't drop. Sim. Não, não. Esse aqui é parte de... De, aparte de notícia, eu não estou viajando para um parlamentar, que eu tenho vindo com a senhora Janet Jackson. Também tem, 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 demora um dia com o nosso Jackson, tem aí. Monique, tem, 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 tem com Monique para me dizer Jackson, tem aí. Se, Jackson, tem aí. Bom dia, senhor Jackson. Conta vai. Senhor Jackson, Me meta a nossa passar roupa e trabalho para nós, a senhora Jackson. O senhor Jackson vai precisar nós de... Partido. Ok. Vamos ver... Vamos ver o nosso... Vai a Holanda. Você vai a Holanda, assim, na Holanda, então nós vamos acertar a costa no tomo lugar. É que... Se eu vou me... É que... Nós, nós mesmos, nós mesmos na Holanda, nós vamos a ver a Holanda para garantizar a costa. Para certa costa não, para cinta, para cinturá, para cinturá, certo costa não, pero é que costa não, É porque eu não vou ficar com ele. O que é assim que é assim que é que eu sou, a palavra, a papia, a tucante, não vou votar. Não vou votar contra. Porém, eu vou me dar a cinta e me dar algo. E aí, nós mesmos, que se brinca à Holanda, se torna como uma campanha, não podemos. Porque você tem uma coisa que nós temos que vi fazer a papia. É o assunto de ensinança pornada. O que nós pensamos, o que nós precisamos dizer? É o assunto. É o assunto. O mais importante é o Afriqueiro. O rei com o rei com o rei com o rei com o rei. O rei com 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 o rei Não, não. Não, não. Não, não. Se você vive, você está educando. Mas sim, o que você quer dizer? Mas aqui tem a última palavra que o senhor Jackson diz para o povo de Corzão. Nós não está a porta de eleição. Aqui tem a palavra que o senhor Jackson diz para o povo que escuta em fono para votar. Bom, é verdade. Nós não está a eleição. Nós não estamos a ver. Em uma palavra que estava abrangida em fomos. E não conseguiu. Quem fez um homem está företendo com uns caras terminais. E aí tem nossa coisa demais. E quando teve uma mogje das outras pessoas que caminavam. Para algum sanguinimente ativar o homem tem homem ta... De uma situação. defunto, não? Porque você não está bom, você é um gozo real. Real. Ok, senhoras, nós recebemos a palavra do senhor Janet Jackson. Nós recebemos a dã que parte de mim está aqui. Se que é bom programação.